Salve pessoal rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, o que raios que tá acontecendo, que bagunça é essa, Samu, Mio e o retorno de João Félix, será que agora vai, será que agora o João Félix vinga, será que esse é o momento, vamos falar sobre isso rapaziada, o vídeo vai ficar longo, a gente vai tratar tintim puntitim, tem muita análise, muitos fatos, muitas verdades, então vê até o final, viu, eu acho que esse vídeo vai ficar bem longo, então deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força, seja mesmo, belezinha, ajude o canal, vamos lá rapaziada, Samu, Mio, Mio, até agora Mio, até saiu de manhã hoje, que estavam tentando reviver o acordo, Mio, ABC, por que Mio? o Fabrício Romano falou na live, que não quer entrar muito em detalhes, mas gente, geralmente, geralmente, pra Mio, nessa fase da negociação, são duas coisas, exame médicos e termos contratuais, quando você lê termos contratuais, money, jogador, porque entre os clubes tá fechado, era o valor lá, por isso que tem que ver a situação do Álvares, do Gallagher, a situação do Gallagher tá muito duvidosa, se realmente vai, vai retornar novamente, pra colapsar, então saiu rumores, das duas coisas, pela relevo, ó, o Chelsea não teve, não passou de maneiras satisfatórias no exame, e aqui o Ostai fala de termos contratuais, aqui fala, ó, que o cara que quebrou a história, que realmente foi o primeiro, falou, ó, que o Chelsea tentou mudar as condições do Samu, e o jogador está devastado, então você tem rumores, ó, aí depois que o Chelsea tentou comprar 50% só do Samu, enfim, tem rumores de todos os lados, de todos os lados, primeira coisa, se foi médico, primeira coisa, se foi médico, o Chelsea tá certo, porque, gente, o Samu, que eu sempre falei do Samu, ele é um espécimo físico, ele é um cara muito forte, então, se os joelhos dele não tão bom, os tornuzelos não tão bom, se o, se, gente, tudo é baseado no se, se o Chelsea identificou alguma coisa crônica, principalmente no jogador do perfil físico do Samu, o Chelsea tá certo, é bom deixar isso muito claro, porque ele é um jogador que depende muito de força, explosão, então, se o Chelsea identificou, sei lá, problema de cartilagem, problema crônico de tornozelo, problema crônico de joelho, rapaziada, tem que miar mesmo, mas tem que miar legal, agora, se foi termos contratuais, aí o negócio pega pro Chelsea, cara, porque quando o jogador vai fazer exame médico, é porque já tá tudo fechado, o jogador não vai fazer exame médico, se você não tem acordado o tempo de contrato, salário, as duas coisas podem estar conectadas, BC, podem estar, podem estar, belezinha? É muito bom deixar isso claro, se foi termos contratuais, acho que a gente vai saber de coisas mais pra frente, se foi exame médico e o Chelsea identificou alguma coisa crônica, o Chelsea tá certo em miar esse acordo, tá certo. Então, rapaziada, como vocês sabem, o Samu estava ligado ao Júlia Álvares e ao Gallagher, aqui fala que, ó, não tem chance do Gallagher e do Júlia Álvares colapsar, na Espanha se fala o contrário, que o negócio do Gallagher pode colapsar, o Gallagher saiu na rua, não quis muito na entrevista, ou seja, porque muito do, muito do acordo do Gallagher era contingente do Chelsea comprar alguém do Atlético de Madrid. Gente, muito desse acordo do Gallagher e do Júlia Álvares, pra financiar o Júlia Álvares, era contingente do Chelsea comprar alguém do Atlético de Madrid. Aí vem a situação do João Félix, já, já a gente chega lá, belezinha? Vamos falar de Samu, Samu, aí, ó, presta atenção, agora é um recado pros alienados. O Fabrício Romano, na live, falou que o sentimento dele é que ele vai pra outro clube, ele não fica no Atlético de Madrid. E o Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, do Simon Rufis, principalmente Simon Rufis, que é o cara que sabe exportar talento, que sabe ver talento, ligou pelo Samu. Quando tava negociando, ó, o Bayer Leverkusen ligou pro Samu, enquanto o Chelsea estava negociando por ele. Gente, por que o Bayer Leverkusen ligou pelo Samu? Porque o futuro do Chique não é garantido? Parece que a Arábia Saudita pode levar o Chique. E outra coisa, porque o Bayer Leverkusen sabe que o Samu, bem desenvolvido, bem trabalhado, bem polido, ele pode ser uma espécie de boniface. Olha que legal. Mas é o você, você que é foda, o twitteiro, sofaleiro, bostileiro do torcedor do Chelsea, que entende de avaliação de talento. E eu falei isso, ó, há muito tempo. Eu sei que tem torcedor do Chelsea, feliz que esse acordo miou. Mas o que eu falei do Samu, ele vai ser um problema. Obviamente, se ele tiver saudável, né? Se ele tiver saudável. Isso aí também é muito importante, né? Mas por que o Bayer Leverkusen ligou pra ele? Por que o Bayer Leverkusen e o Simon Rufis, que sabe ver, você que sabe ver talento. O Simon Rufis, o cara que montou o time alemão, não sabe. Você que é foda. Você que é bom. Eu devia ter separado o negócio do ninja, né? Por que o Bayer Leverkusen sabe? Se polir, o Boniface tem 23, 24 anos, 4, 5 anos a mais de experiência que o Samu. O Boniface tem anos na Bélgica. Qual o processo que o Boniface passou pra chegar no Leverkusen? E o Samu, ele tem condição de ser mais, pra vocês dizer, polido, melhorar, desenvolvido, trabalhado. Mas se foi alguma coisa de exame médica, aí é complicado. Enfim, mil. Vamos ver pra qual time o Samu vai, ou se ele fica, né? Ou se ele fica. Aí, meus amigos, veio o João Félix. João Félix. Aí, vamos lá. Chelsea discutindo o João Félix. O João Félix era muito positivo sobre a sua experiência do Chelsea. Ele era muito feliz no Chelsea. Aí, fala, ó, eu não acho que o Chelsea vai começar uma conversação com a gente e os jogadores sem o sinal verde do Maresca. Aí, vem, ó. Os donos do Chelsea, os diretores, estavam muito felizes com o João Félix quando ele tava no Chelsea. Mas o acordo nunca aconteceu porque eles queriam dar suporte pro Pochettino e o Pochettino não queria o João Félix. O Pochettino não queria o João Félix e miou. Ele foi pro Barcelona. Aí, fala, ó, o Jorge Mendes está em Londres. Até falou aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O Jorge Mendes está em Londres. Ele foi o cara que trouxe o Pedro Neto. Ele é o empresário do Pedro Neto, que também tá contratado e começou a conversar pelo João Félix, né? O João Félix já falou sim pro Chelsea. Já falou sim pro Chelsea, ó. Isso é crucial pro acordo do Gallagher. Pro acordo do Gallagher. Gente, o acordo do Gallagher também é crucial para o Chelsea. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. A venda do Gallagher é importante pro Chelsea por causa do fair play financeiro. Não se esqueçam disso. Belezinha? Aí veio, ó. Aí, vamos lá. Aqui, fala que o Chelsea pode contratar o João Félix por um valor abaixo de 45 milhões em dinheiro. Olha aí. Entendeu? Aí, fala, ó. E o João Félix indicou que pode cortar salário pra se encaixar na estrutura salarial do Chelsea. Bom sinal, bom sinal, bom sinal. Aí, vamos lá. Se contratar o João Félix, dúvidas. Futuro do Stanley. É... A Juventus contactou o Stanley, mas o salário dele é alto. Eu tinha falado isso no vídeo. O salário dele é alto. Existe um senso que o Stanley pode sair nesse verão. Aí, fala, ó. Eu acho que o Madwey que pode sair se receber uma boa proposta. O Stanley também pode ser esperado de sair se o João Félix for contratado. Belezinha? Se o João Félix for contratado, Stanley pode sair e o Madwey que pode ser vendido. O Madwey, gente, é um caso engraçado. Eu acho que o Madwey que o Chelsea pode ter lucro com ele. Ou o Chelsea tem lucro com o Madwey que ou o Chelsea recupera o que pagou nele. Com certeza. O Madwey que tem mercado. Eu até acho que eu nem venderia o Madwey, sendo bem sincero. Eu acho que o Madwey que ganhar uma perna direita, ele, ele, sei lá, velho, ele vira um dos ótimos pontos aí. João Félix. Vamos falar de João Félix. Gente, ó. Eu vou falar isso mais em detalhe se ele for contratado. Mas o João Félix é mais um jogador no Chelsea que se encaixa melhor do lado de um 9. É mais um. Aí até fala 9, ó. O Chelsea continua interessado no Ossimen, mas eles são, claro, tem que ser um empréstimo e o salário do Ossimen é um problema. E eles precisam achar bom senso. Um acordo em comum. Olha o Fabrício Romano do Ossimen. Eu já falei pro pessoal, o salário do Ossimen é pegado, é pegadíssimo. Os caras não entendem isso. É 11 milhões de euros, rapaziada, limpo. Limpo de Lully, Bolsonaro, Marina Silves, Haddad e tudo mais, entendeu? Paulo Guedes, tudo é limpo, entendeu? É um salário duro, velho. João Félix. Mais um jogador que se encaixa melhor do lado de um 9. Quando se falava de João Félix e ele miou no Barcelona, o que eu falei pra ele? Ele tem que jogar do lado de um 9. Por isso que eu acho que o melhor encaixe pra ele era o Aston Villa. Era o homem com plano. Jogar do lado do Watkins. Era o melhor encaixe pra ele. Ele do lado do Watkins e o Naêm, ele sabe tirar tudo do jogador. Era a minha única esperança pelo João Félix. A torcida do Chelsea até eu acho que a maioria não vê isso com maus olhos. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Eu quero saber a opinião da torcida do Chelsea sobre o João Félix. O problema do João Félix, gente, eu conheço o João Félix do Benfica. Hoje é muito fácil os caras falar assim, ó, o Atlético de Madrid errou em gastar aquilo que gastou. Realmente, era muito caro. Mas sabe qual era o valor justo do João Félix na época? 90, 95 milhões de euros. Não é muito longe do que pagaram. Gente, muito do hype. O pessoal não... Vou falar um negócio pra vocês porque eu vi ele na época. Muito do hype que se tem hoje em Nico Williams, que se tem hoje em Witts, se tinha na época do Benfica pelo João Félix, gente. Você pode discutir a gestão de carreira dele. Ele ir pro Atlético de Madrid do Simeone. Aí sim é um ponto. Ele poderia ter esperado por padrões ofensivos melhores, por ideias de jogos melhores. Aí sim. Mas os valores, não dá pra questionar. Ele era um mega talento. Mega talento. Ele era um mega talento. O problema do João Félix, desde o Benfica pra cá, ele nunca evoluiu. A finalização é a mesma coisa. É uma mesma preguiça. Agora, em alguns pontos, ele regrediu. A finalização não melhorou. Ele é inconsistente. Ele era preguiçoso. Atitude dele. Parte tática. Talento técnico com a bola no pé. Ele nunca deixou ele. Nunca perdeu isso. Diblador, habilidoso. Até como ele infiltra ali e tal, tecnicamente, ele tem um negocinho ali especial. Só que ele é um jogador que ele não evoluiu. Se você pegar o João Félix do Benfica e transportar pra cá, você acha que ele regrediu. Finalização, paupérrima. Centro de jogo, paupérrima. Tomada de decisão, mais ou menos. Atitude, inconsistência, falta de intensidade em alguns momentos, preguiça. Esse é o problema do João Félix, gente. Se o João Félix evoluir, finalmente evoluir, se o João Félix for mais finalizador, é um grande jogador. Agora ele precisa acordar pra vida. É isso. Belezinha? Essa é a minha opinião. No Chelsea, seria mais um jogador que se daria melhor jogando do lado de um 9. Roda, de um 9 de garantias. De um Mocime, de um Guilqueres, de um Boniface, de um Tony. Ele se daria muito bem. Entendeu? Agora vamos ver. Vamos ver o que é que acontece isso aí. Eu acho esse acordo, eu acho que eventualmente vai acontecer. Eu até comentei, sabe o que eu comentei? Que o jogador que o Chelsea devia comprar da Atleta de Madrid era o Marcos Lorenti. Meio campo, energia, joga de lateral direito, sabe inverter, técnico, intenso. Era o Marcos Lorenti. Cara que inverte, joga de volante, energia, joga de lateral direito, intensidade, Premier League, muito técnico. O cara que a torcida ia se identificar. Jogador pronto. Tamo junto.